Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olímpico, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto é nós. Não perca isso, não perca. As melhores mulheres e as melhores oportunidades só aparecem pros caras que tem dinheiro. Você sabe que isso é verdade. E pra ter dinheiro você precisa saber investir. E é exatamente isso que você vai aprender no Manual do Investidor Vencedor. Uma metodologia simples e fácil de ser praticada, que já é comprovadamente vencedora ao longo de décadas. E você que assiste o RedCash, além de aproveitar um preço promocional, ainda vai ganhar 4 bônus sensacionais. Clica no link aí e confere, meu irmão. Agora a bola tá contigo, você só não muda a sua realidade se você não quiser. Bom, você fala muito sobre isso. Ele disse assim, o Arthur disse que elas são fáceis, etc. Mas no podcast ele falou que são fáceis porque elas são pobres. No podcast ele fica falando que mulher prefere mulher difícil. Puta hipocrisia, hein? Admiro o seu trabalho, o discurso tá estranho. Vamos questionar tudo. Cara, não. Eu prefiro as mulheres difíceis. Mas às vezes o que a gente fala também em uma conversa informal não representa também... É lógico que eu já expliquei isso um milhão de vezes. Cara, eu não fiz uma análise conjuntural da situação econômica e falei, olha, de acordo com as minhas pesquisas, as mulheres com baixas condições de renda elas são uma... Não é isso, cara. Eu estava zoando. E isso é uma coisa muito curiosa, né, cara? Eu não falei da ucraniana naquele áudio. Naquele áudio eu estava na Eslováquia. Eu falo de bar, eu falo de recepção de hotel. Eu estou falando da Eslováquia. Eu não fiquei em hotel na Ucrania. Tem hotel, ó, eu estou hospedado aqui. Não aconteceu isso. Na Ucrania eu passei 22 horas só. E o áudio está picado, né? Isso aí eu percebi. Não, não só picado. Isso é uma coisa também. Eu fiz a perícia depois, tá? Para provar. E a perícia aprova. O meu áudio, que vazou de dois minutos e meio, ele está recortado. Ele está fora de ordem. Eu mandei, tipo assim, uns oito áudios falando de diversas coisas. Aí os caras pegaram esse áudio e montaram na pior sequência possível, tá ligado? E jogaram. Então parece que eu estou na Ucrânia falando, olha, eu estou aqui, né? Me aproveitando das mulheres e elas são realmente fáceis porque elas são pobres. Elas estão, elas olham. Não, cara, calma. Tem nada a ver com a Ucrânia aquilo ali. Estão falando de Eslováquia. E assim, velho. Isso aqui é propaganda do Rayan, né? Sábio Rayan. Cara, é mentira? Você vai lá para o leste europeu. Então, você chega lá, você aparenta ter um pouco mais de dinheiro. As mulheres, principalmente as mais interesseiras, realmente se interessam por você. Qual é o grande crime nisso? É a vida, pô. É a vida. É o que você quer para a sua vida? É uma mulher assim que você quer para a sua vida? Claro que não, cara. Eu estava zoando ali. Não, mas é só o ponto que normalmente a gente aponta que é o seguinte. Se você for analisar, você tinha um alvo nas costas, cara. Não, mas é só isso. Se esse áudio tivesse vazado de qualquer outra pessoa, eu não ia ter dado... É, exatamente. Vamos supor, o Léo Lins, que é um cara absolutamente cancelável. Se fosse áudio dele, tipo, foda-se. Só que como eu era candidato ao governo de São Paulo, e eu era odiado pela esquerda, principalmente, e pelos bolsonais também... Precisavam fuzer sua credibilidade. A gente precisa fuder esse cara. Escorregou aqui, vamos usar isso. Então, você tinha esse alvo e você não deveria ter sido cassado. Na minha opinião, acho que a cassação... Mano, perdeu o mandato, os direitos políticos. Não, e assim, o processo de cassação foi todo errado. Ó, quer ver um exemplo? Você lembra do cara do Cury, que assediou a pena? Sim. Ele acabou de ser condenado pela justiça. A justiça condenou. Falou, ó... Ninguém está falando nada. Não, e ele não foi cassado. O meu caso foi o contrário. Ele não foi cassado? Ele não foi cassado. Não foi cassado. Caralho, porra, já falou da puta. É o que eu estou falando. Foi a mesma comissão de ética, a mesma assembleia, não cassou ele. Inclusive, a hipocrisia da Rios da Pena... Sabe quem salvou ele? Vocês vão falar, vocês não vão acreditar. O relatório que salvou ele foi do cara do PT, o Emílio. O Emílio falou, não cassem. E a Isa Pena é isso aí. Parabéns pelo relatório. E foi com ela que aconteceu. Foi com ela, cara. Cara, a vítima aplaudiu o relatório que não caçou o cara. Mas a Isa Pena foi a mesma que foi na rede social te condenar. Não, não. Que Isa Pena é o seguinte, velho. Tem muita história de bastidor que eu não conto porque eu sou homem. Tem muita história de bastidor que eu não conto porque eu sou homem. Mas a Isa Pena... Até imagina. Uma pessoa absolutamente imprimida. Eu vou dar um exemplo pra você. Uma vez, ela precisava conversar comigo. Aí eu falei, meu, vou no seu gabinete. Ela falou, de jeito nenhum. Mas a galera não pode te ver lá. Caramba, a sua galera do seu gabinete não pode... Tá bom. Então vai no meu gabinete. Ela, beleza. Vai antes. Olha no corredor, se não tem ninguém olhando, que aí eu vou lá. Caramba. Assim, a tua galera... Medo, né, velho? Medo danado de se ver. Você não pode ir no gabinete... Uma deputada não pode ir no gabinete de outro deputado numa casa que é feita para isto. A casa é feita pra isso, irmão. Você não pode fazer isso. Porque a tua própria galera vai te condenar. Que bosta de vida, hein? Então, assim. É isso. Mas o que eu tava falando é o seguinte. No meu processo... Cara, meu processo foi absolutamente atropelado. Descumpriram o prazo. Não me ouviram. Eles não me ouviram. Não ouviram minhas testemunhas. Eu coloquei lá. Eu tinha pessoas da Ucrânia, cara. Que iam viajar pra cá pra me defender. Não ouviram. Não fizeram perícia dos áudios. Eu tive que fazer depois. Mas aí, você entrou na justiça? Como é que é? Vou entrar no momento oportuno. No momento oportuno? Mas já tá acabando já. Você acha que isso tá acontecendo com... Não, não. Tem tempo ainda. A hora que eu quiser. Você acha que tá acontecendo com o Cariano é a mesma coisa? Não, porque no caso do Cariano, em primeiro lugar, você tá se investindo num crime. No meu caso, não tem crime. No meu caso, tem um áudio babaca? Beleza. Eu não cometi nenhum crime ali. Eu não cometi... E nem... Não só não cometi um crime, como eu não revelei o cometimento de um crime. Por exemplo, pessoal, lembra aquela rachadinha? Então, deposita aí pra mim e tal. Oh, então, meu, lembra quando eu cometi a rachadinha? Beleza, eu tô assumindo um crime. Não tem isso. No caso do Cariano é diferente. Porque no caso do Cariano é o seguinte. Estão investigando um crime onde ele pode ser o responsável. É ou não é? Não sei. Mas a investigação vai ser feita. Feita. Boa. Mas a investigação vai ser feita. E aí